Fala galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como ativar ou desativar o sensor de proximidade do seu Moto G9 Play, ok galera? Então vamos lá para o procedimento Galera, a primeira coisa a se fazer é você vir nas configurações, ok? Vem aqui ó, nas configurações Chegando nas configurações galera, você vai procurar a opção acessibilidade Tá vendo essa opção aqui ó, acessibilidade, você vai dar um clique Vai abrir essa nova tela, onde você vai clicar em TalkBack, beleza? Tá vendo? Tá o Quebec aqui, você vai dar um clique Aí você vai vir em configurações, tá vendo essa opção configurações? Dá um clique, vai abrir uma nova tela Onde aqui galera, você vai procurar alguma opção que venha falando sensor de proximidade, alguma coisa em relação a isso Vai depender de acordo com o seu Android, beleza? Da versão do Android para outra, pode ser que mude a nomenclatura No nosso caso, ela está assim ó, cobrir sensor de proximidade para interromper a fala, ok? Nosso caso está ativado, se você quiser você desativa, ou se você quiser ativar o sensor de proximidade, você ativa, beleza? Essa é a opção no atual momento para o Moto G9 Play, ok? Então, é isso galera, esse era o vídeo de hoje, como você ativar ou desativar o sensor de proximidade no seu Moto G9 Play Espero ter ajudado vocês, se você gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força E valeu, fui! E valeu, fui!